3K Lachei cima direto Sai lá cima esquerda, a mão dela Anda ainda, o pé em baixo, esquerda em baixo Estão dois aí Ok então cuidado, tens mãos Estão atrás de ti, não entres, estão na base Está outro, está outro Vai Está ao direito, está ao direito Estão dois direitos, um para baixo e um para o outro por cima À esquerda também